Já aconteceu com você a situação de se lembrar de algo importante enquanto tomava banho e ficar pensando não posso me esquecer disso, não posso me esquecer. Você sai do banheiro repetindo aquilo dezenas de vezes, mas de repente enquanto está se vestindo começa a pensar em qualquer outro assunto e só volta a ter aquela lembrança horas ou talvez dias depois? Isso já me passou algumas vezes. Um amigo meu sempre repetia, é bom confiar na memória, melhor ainda confiar num papel e caneta. É curioso percebermos que de todos os dez mandamentos que Deus fez questão de escrever com o próprio dedo em tábuas de pedra representando a durabilidade e a eternidade das leis, o único que foi aparentemente esquecido é justamente aquele que começa dizendo, lembrem-se. Hoje, a sociedade tem em suas regras a ideia clara de que matar, roubar e adulterar são ações erradas, mas poucas pessoas entendem a importância do mandamento sobre o sábado. Êxodo 20, verso 8 diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que será que Deus decidiu usar exatamente esse verbo, unicamente no início do quarto mandamento? A palavra lembrar pode servir para várias funções. Em primeiro lugar, lembrar-se de algo envolve olhar para trás, pensar no passado. Nesse caso, o sábado aponta para a criação feita por Deus. Ele nos lembra que Deus nos trouxe a vida na criação. Não viemos do acaso ou de um processo evolutivo. Ao final da primeira semana, o sábado foi instituído como dia semanal de descanso e comunhão especial com Deus. Ao guardar o sábado, você é convidado a olhar para trás e perceber que sua vida tem uma origem sagrada. As mãos do Senhor te trouxeram a existência. A ordem para que nos lembremos do sábado também tem implicações para o presente. Não devemos apenas nos lembrar do sábado, devemos observá-lo e guardá-lo hoje. Fazer do sábado um dia de encontro especial com Deus traz bênçãos diárias para nossa vida. De uma bela forma, a lembrança do sábado também nos indica o futuro. A pessoa que se lembra do que Deus fez no passado e guarda o sábado no presente é revigorada pela esperança de um futuro promissor, rico e maravilhoso ao lado do Senhor do sábado. Ao observar o sábado, você se encontra com aquele que teve o poder de criar tudo por sua palavra e por suas mãos e que pode hoje também te restaurar com esse mesmo poder. Mais do que isso, você se enche de esperança de que o mundo perfeito e sem pecado criado por Deus e culminado com o sábado, será refeito para nunca mais sofrermos com as lutas de hoje. Novamente, quando entendemos que a aliança é um relacionamento entre Deus e a humanidade, o sábado que fortalece esse relacionamento ganha destaque específico, nos levando a permanecer em Cristo. A autora norte-americana Ellen D. White escreveu o seguinte, Você não precisa ter uma memória fotográfica para se lembrar que depende do Senhor. Então faça um compromisso com Ele agora, de se unir a Ele através desse dia tão especial, que relembra as bênçãos do passado, renovam as forças do presente e aponta para a esperança de um futuro ao lado de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor não deixa a nossa memória falhar. Se nós entendemos que o Senhor é importante para nós, deve ser o Senhor da nossa vida, o Senhor nos relembra todos os dias do encontro que precisamos ter contigo diariamente. Mas especialmente o Senhor aponta o sábado como um dia especial, para relembrarmos do passado, nos mantermos firmes no presente e nos esperançarmos com o que o Senhor tem aguardado e guardado para nós no futuro. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que está assistindo a esse vídeo, que está ouvindo a esse áudio e que nós possamos nos encontrar contigo todos os dias, colocando em nossa mente a firme memória de que o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou e o Senhor deseja morar conosco eternamente nas mansões celestiais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor, amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti